Capitão aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grounded do canal E pessoal, no vídeo de hoje eu vou debater aqui, vou comentar com vocês Vai ser um vídeo mais bate-papo, um vídeo mais rápido também Sobre a nossa última live e os nossos resultados lá na nossa plataforma de lives E eu quero fazer um convite a vocês também nesse vídeo de hoje Na verdade eu tava um pouco sem ideia pra trazer o vídeo de hoje Eu demorei um pouco mais pra editar E também eu tô tendo alguns probleminhas aqui que eu vou falar nesse vídeo E eu até pedi sugestão a vocês lá na aba Comunidade As sugestões que vocês me deram lá foram muito legais Agradeço demais todo mundo que interagiu lá Você ainda pode comentar lá uma sugestão de vídeo que você queira ir pros próximos dias Sobre Grounded, beleza? O mais comentado ali foi sobre as mutações Um vídeo atualizado sobre as mutações do Grounded Vale lembrar que aqui no canal já tem o vídeo mostrando todas elas E aí eu vou considerar sim trazer um vídeo mostrando todas elas novamente Incluindo as atualizadas Num vídeo mais atual e mais curtinho, né? Então sim, vou atender essa solicitação e as outras que foram passadas por lá E sem mais delongas, bora ir pro assunto principal do vídeo Então bora lá pessoal, como eu disse Eu tava meio sem ideia, acabei ficando um pouco sem conteúdo pra trazer hoje Apesar da sugestão de vocês Os vídeos que foram sugeridos eu demoraria um pouquinho mais E eu não queria trazer uma qualidade inferior Aos últimos vídeos que eu ando trazendo E a gente vai falar aqui um pouco das minhas lives, né? Da plataforma de lives Inclusive essas informações que vocês vão ver aí no cantinho da tela A webcam, os momentos que estão acontecendo aí de fundo Foram da última live que foi ontem, no dia 3 Aí eu tô gravando aqui na manhã do dia 4 E é só um bate-papo mesmo que eu quero ter com vocês Um agradecimento também aí aos recentes feedbacks E participação de todo mundo que curte o Grounded Colando lá nas minhas lives E é claro também nos vídeos Mostrar um pouquinho também dos últimos resultados aí Inclusive dessa última transmissão E bom, nessa transmissão a gente teve alguns problemas técnicos aqui do meu PC Mas já quero afirmar a vocês que o problema já está resolvido Hoje mesmo eu não tive nenhuma queda de frame aqui Então eu acredito que a live vai correr bem E era alguma coisa do Windows mesmo, aparentemente Se eu reiniciasse o PC naquele momento da live já ia resolver Mas eu preferi não reiniciar Pra não cortar a live no meio e acabar o clima, né? Mas os resultados estão passando aí na tela agora A gente teve um pico de 50 espectadores E pro meu canal é uma coisa que eu ainda não estou acostumado Essa média altíssima também de espectadores Nessa longa duração aí de lives que a gente fez E normalmente costuma ser umas 4 horas, né? Eu realmente só tenho a agradecer E espero continuar fazendo lives incríveis como foi essa A gente conseguir manter aí o pessoal E quero agradecer muito a todo mundo que está sempre lá Deixando no LAN aqui ou participando Na maior parte dos momentos da live É algo muito importante Não só pra mim, mas todos os criadores de conteúdo E como eu disse É algo que eu ainda não estou muito acostumado Mas eu acho que eu consigo atender a todo mundo que está no chat De vez em quando eu perco uma coisa aqui ou ali Essa questão do problema técnico que a gente teve Acaba me tirando muita atenção Eu acabo perdendo algumas coisas Mas no geral, quando a gente está com a live Normal, sem nenhum tipo de problema Eu não perco nada E flui melhor ainda Mas o vídeo de hoje era bem curtinho mesmo Eu só queria agradecer mesmo a todo mundo Que tem dado esse apoio aí Tanto nos vídeos de Grounded Como também lá nas lives O link das minhas lives vai estar aqui na descrição São o link das minhas redes sociais também Se você puder seguir por lá Que está ajudando da forma que puder Vai estar me ajudando demais Eu vou ser muito grato Inclusive se você não conseguir colar sempre nas lives Não conseguir interagir muito Mas conseguir deixar aberto lá A gente vai sendo mais reconhecido E isso ajuda bastante na Twitch E as lives de Grounded tem sido toda quarta e quinta A partir de 13 horas E é sobre isso também que eu quero falar aqui Quero fazer esse convite a vocês E hoje a partir das 13 horas A gente vai estar ao vivo E a gente vai entrar no save de vocês A gente vai participar do save de quem estiver disponível na hora A live vai de uma hora até as cinco horas O tempo máximo que eu vou ficar em cada save é 30 minutos Ou seja, dá pra mostrar muitos saves Em torno de seis a oito saves aí Dá pra gente entrar e ver como que é participar E aí a gente vai deixar o meu save principal O nosso Grounded vai ficar um pouco de lado hoje Pra poder participar do Grounded da galera Beleza? Então se você quiser participar Mostrar o seu save, as suas construções O que você anda fazendo no Grounded Pro pessoal lá na minha live Sinta-se à vontade A partir de 13 horas Nós estaremos ao vivo Beleza? E eu só tenho a agradecer mesmo Agradeço demais a todo mundo que tem dado esse apoio aí Nos conteúdos de Grounded Eu espero que vocês continuem aqui E continuem curtindo Tudo que tiver de melhorar Eu tô sempre pensando Sempre analisando Agradeço demais também ao feedback de vocês Pra tá sempre melhorando o conteúdo E a gente vai continuar aí Sempre buscando melhoria Beleza? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido aí Esse bate-papo Deixa abaixo nos comentários O que você achou Deixa aquele like também Pro YouTube recomendar o vídeo Pra mais pessoas E se você tá chegando aqui agora Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito E confira a playlist de Grounded Que vai tá passando aqui no final Com diversos vídeos A gente já tá batendo aí Quase 100 vídeos De conteúdos de Grounded Beleza? Valeu pessoal Espero vocês lá na live de hoje E é isso Fui! E é isso